O novo ano vai trazer mudanças no código da estrada. São mais de 60 alterações e 5 novos artigos que entram em vigor a partir de dia 1 de janeiro. Vai haver novas regras para a circulação entre rotundas e de ciclistas e redução de limites de velocidade nas cidades e da taxa do álcool para alguns condutores. Aperta-se o cerco a quem bebe e conduz. A taxa permitida de álcool no sangue passa para menos de metade para condutores com carros há menos de 3 anos, ambulâncias, pesados de passageiros, mercadorias, materiais perigosos e taxistas. Não havia de ser só para os taxistas, havia de ser para toda a gente. Acho que há muito um exagero de álcool no sangue para os condutores em Portugal. Acho que a medida é correta porque há uma grande taxa de mortalidade por causa do álcool. E você como condutor de um veículo de passageiros sente essa responsabilidade acrescida? Completamente. Também na velocidade vai haver menos tolerância em zonas residenciais e de maior circulação de peões. É o caso da movimentada Santa Catarina no Porto, que pode tornar-se um chamado corredor de coexistência. O mesmo é dizer, o limite de velocidade, 20 km hora. Num código que quer reforçar a segurança de peões deficientes e ciclistas, há mudanças que deixam os condutores às voltas. Não se sabe ao certo quantas são, só São João da Madeira, o concelho mais pequeno do país, tem 120. As novas regras dizem que a circulação se faz pelo interior da rotunda até à saída pretendida. Se não o fizer, a multa pode chegar aos 300 euros. Com exceção do trânsito de veículos de tração animal ou de animais, do trânsito de pesados e de velocidades que podem ocupar sempre a via da direita, desde que não prejudiquem a saída. E na circulação, atenção aos painéis de informação. As mensagens passam a ter força de lei. Qualquer informação nele constante, como por exemplo um novo limite de velocidade, passa a ter valor de lei e passa a ter de ser respeitado por todos os condutores. A partir da próxima quarta-feira, os condutores passam a ter de apresentar também o cartão de contribuinte nas fiscalizações. E há alterações na altura das crianças com menos de 12 anos, seguras por sistema de retenção. De 150 para 135 centímetros. Já a metro, se medem as alterações na circulação com os ciclistas. Para os ultrapassarem, o condutor tem de garantir uma distância lateral de metro e meio. Ceder a passagem nas faixas assinaladas, mas a segurança depende também de quem leva o veículo de duas rodas. Por exemplo, podem circular a parte, desde que com essa circulação não prejudiquem nem os peões que vão a circular, nem mesmo o tránsito, seja ele em vias de fraca visibilidade, em vias com o tráfego mais acrescentado. O mesmo é dizer nunca no interior das localidades. Obrigado. 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 Obrigado.